Será que os clássicos ainda tem espaço ainda no nosso futsal, rapaziada? Será que ainda dá pra usar os tênis clássicos que a gente usou há muitos anos atrás? Será? Seguinte, fica nesse vídeo que eu vou te falar, vamos fazer a análise aqui, o teste desses tênis aqui Vamos ver se ainda dá pra usar eles ou se não Enfim, vou dar minha opinião também Fica nesse vídeo até o final que tá show É nóis! Salve, rapaziada! Estamos de volta mais uma vez Estou eu aqui, Billy, pra mais um... É... Peraí que eu esqueci de tirar essas borrachas do meu dente Pra mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu tô trazendo aqui dois modelos clássicos Que todo mundo já usou em algum momento da vida, né, rapaziada? E vocês já me pediram muito pra eu fazer teste e análise desses dois tênis Então, se você quiser ver, fica nesse vídeo até o final Porque eu vou analisar tudo desses dois modelos clássicos aqui E fazer o nosso duelo de clássicos Qual será que sai melhor? Rainha ou Topper? Qual que é a sua aposta? Qual que é o seu voto? Rainha ou Topper? Qual desses vão ser melhor? Será que eles ainda tem espaço? Será que ainda dá pra usar eles? Qual será a análise desses tênis aqui? É isso que a gente vai fazer hoje É disso que nós vamos falar Já deixa aqui embaixo nos comentários Se você ainda acha que dá Qual dessas você acha que é melhor? Pra qual vai sua torcida? E se principalmente você já usou algum desses modelos, né, pai? Eu já usei muito a Topper Muito mesmo Quando eu era moleque usava demais A Rainha eu nunca usei Então vai ser a primeira vez que eu vou usar aqui E vou falar pra vocês o que eu achei Essa Topper não Essa eu já usei Mas tem muito tempo que não uso Então eu nem lembro como que ela é no pé Então nesse primeiro vídeo aqui Vamos fazer uma análise geral Aqui as primeiras impressões que eu tive De cada um desses dois tênis Da Rainha e da Topper, Dominator E depois eu vou pegar elas Vou colocar no pé E vou fazer alguns testes aqui na quadra Só que isso vai pro segundo vídeo Pra esse vídeo aqui não ficar tão grande Então no segundo vídeo A gente faz o teste das duas E nesse primeiro aqui A gente faz a análise das duas Tamo junto? Bom, então vamos lá Vamos começar com as primeiras impressões Que eu tive aqui em relação aos tênis A Topper e a Rainha A principal diferença que eu percebi aqui logo de cara Foi esse detalhe em camussa Que tem aqui na biqueira da Rainha Eu achei bem interessante Um reforço bem legal E eu gostei muito assim Particularmente Eu acho que até esteticamente Deixa mais bonito também O bico da chuteira Esse é outro ponto também Que eu acho que a Rainha É um tênis mais bonito Não sei Não sei se é mais bonito a palavra não Mas ele me chama mais atenção Do que a Topper Então eu gosto mais dela nesse sentido Então aí eu daria dois pontos aí Em relação a essas duas coisas Primeiro esse reforço do cabedal aqui de camussa Na biqueira da Rainha Eu gostei muito Que não tem na Topper E eu acho a Rainha também um pouco mais chamativa Gosto mais Bom, uma coisa que tem nas duas Que é comum as duas aqui É que as duas são tênis Que não tem costura na biqueira Então na frente os dois tênis Eles são só colados Muita gente sabe o quanto que isso influencia E pode ser perigoso Essa questão do bico ser só colado e não costurado Mas isso aí é comum para as duas Então as duas tem essa biqueira colada No entanto as duas também tem um reforço muito interessante Na parte de cima do cabedal Aqui tem uma dupla costura na Topper toda Aqui na parte de cima Que eu gostei Achei um reforço interessante E aqui na Rainha também Ela tem as costuras aqui Por cima dessa camada do veludo Eu achei interessante Um ponto para mim mais positivo Que eu vi da Topper aqui Eu senti que ela por dentro Ela é mais acolchoada Mais confortável, sabe? Eu gostei disso A Rainha não A Rainha ela é toda de pano Isso é uma diferença também A Topper ela é de um material sintético Que eu não sei precisar qual seria E a Rainha não Ela é toda de pano Então sim Isso é uma diferença também Na mão aqui Eu sinto que talvez A Rainha seja um pouco mais leve Mas a Rainha não tem esse acolchonamento Que tem na Topper Então assim Ela é direto mesmo Não tem nada aqui para dar uma acolchoada Nada, nada mesmo A Topper não Ela tem aqui uma espuma Então acho que isso aqui Acaba ajudando um pouco No conforto do tênis Quer dizer Eu acho Nós vamos descobrir na verdade Quando eu colocar no pé Essa é a minha impressão Sem colocar Bom, outra coisa também Que eu queria ver aqui São as palmilhas Ó, a palmilha da Topper É interessante, hein Palmilha grossa Alta Vamos ver a da Rainha aqui Como que ela é A da Rainha não Já é uma palmilha bem mais fina Aqui ó Para vocês verem a diferença Aí a da Topper é bem grossinha A da Rainha é lisinha Lisinha Então aqui Realmente a palmilha da Topper Me parece bem melhor Bem melhor mesmo Bem mais gostosa Enfim, gostei bastante Vamos ver no pé Como que vai ser Aqui a azul sem palmilha Bem semelhante Assim, bem duro Na verdade Tanto a Topper Quanto a Rainha Muito, muito dura mesmo Mas é aquilo, né Vamos ver no pé Como que vai ficar Se essa palmilha aqui da Topper Vai ajudar Porque realmente Ela parece boa Vou mostrar um detalhe Para vocês aí Estou mostrando, né Uma coisa que eu percebo aqui também Me parece que levemente A Topper é um pouco mais alta Do que a Rainha Então assim Para quem gosta De um tênis mais baixo Talvez a Rainha Seja mais próximo disso Então assim Eu meio que gostei muito Das duas Sabe, assim Eu acho que cada uma Tem um estilo diferente Eu gosto muito Do estilo clássico da Rainha Eu acho que ela fica Mais bonita no pé Eu acho que ela fica Mais junta no pé também Impressões de vista, né No pé Outra coisa Nós vamos descobrir isso depois Mas assim Realmente o acolhamento Da Topper aqui E a palmilha Que realmente Para mim foi o ponto Mais diferenciado aqui Da Topper Essa palmilha mais grossinha Eu acho que quase empatada Se você pensar Beleza, eu vou pela Rainha Palmilha, eu vou pela Topper Esse detalhe na biqueira Eu dou mais um ponto Para a Rainha Agora o conforto da Topper Realmente As espumas aqui Dá mais um ponto Então meio que fica empatado Fica um 2x2 aqui Realmente a gente vai descobrir Mesmo no pé Qual delas é mais confortável Para a gente ver Se ainda tem como A gente usar Esses estilos clássicos Aqui ainda hoje Será que eles têm espaço Será que não E uma coisa importante Frisar, né rapaziada Os valores desses tênis aqui Realmente não se comparam Aos valores dos tênis profissionais São bem mais baratos Bem mais baratos mesmo Eu não me lembro de qual Exatamente quanto foi O que eu paguei Mas eu acho que foi Em torno de 80 a 90 reais Eu vou colocar o valor Aí na tela De quanto que está Atualmente o valor desses tênis Então assim É um custo-benefício Que pode ser que seja interessante A gente vai descobrir isso Quando a gente colocar no pé Então essas foram as primeiras impressões Aqui do duelo das clássicas Duelo das clássicas Rainha ou Topper Qual será que vai ganhar esse duelo Vamos ver no pé, né Aqui foram as primeiras impressões Eu acho que levemente Aqui a Topper saiu na frente Pelo conforto Que é algo que eu prezo muito hoje Mas esteticamente Eu acho que a rainha É mais legal Mas vamos ver no pé Então já fica ligado Que nos próximos dias Vai estar saindo aqui no canal O teste das duas Das duas clássicas E vamos ver qual realmente Vai ser melhor na prática Papai Na hora que é bola no pé Vamos ver Tamo junto É nóis rapaziada Até o próximo vídeo Valeu